Está chegando o dia de último dia da inscrição para o casamento coletivo, o casamento comunitário que tem uma história no estado do Paraná. Quando foi criado lá em Curitiba, aparecia um sonho, mas esse sonho se estendeu para todo o estado do Paraná e é reconhecido a nível de Brasil. E Cianorte, por sua vez, vai ter o seu casamento. Falo com a secretária e ela passa sobre essa importância, secretária, a importância desse casamento, o sonho das mulheres de ter o seu nome, o nome do esposo no documento e realizar um grande sonho deste casamento. Bom dia, Nelson. Muito importante. Cianorte terá a sétima edição do casamento comunitário que está dentro do programa Justiça do Bairro, que é através da desembargadora Joessi, que é uma parceira do TJ, um parceiro grande nosso e outros parceiros também, a Uniparf, Comércio. Então é muito importante para nós, Cianorte, estarmos atentos a esse prazo que encerra amanhã. Quem tem interesse de colocar o nome do esposo, regularizar essa situação, é muito importante. Um momento especial e único. Então eu convido vocês, quem tem interesse, traga o seu documento original, tem que estar legível, para que a nossa equipe possa dar todos os detalhes e o direcionamento para esse evento. Então, encerra amanhã, tá? Então, onde procurar? Os nossos equipamentos de atendimento. Cras 1, Cras 2, CREAS e as unidades de São Lourenço e Vidigal. O atendimento é das 8h ao meio-dia e das 1h30 às 5h30. Depois dessa inscrição, qual a data para acontecer esse grande casamento? Isso, então amanhã encerra. No dia 14 nós teremos uma reunião para todos os detalhes especiais. Toda mulher gosta de se organizar, saber como funcionará o evento. E é muito importante, momento único. A Uniparf também, nossa grande parceira, faz um trabalho incrível. A Jane, as meninas da estética, a Lídia, com as noivas. No dia 23, que é um dia muito especial para nós, nós teremos a ação o dia todo. Os detalhes de convidados, questão de roupa, os detalhes da cerimônia para ficar lindo e muito especial. Até agora, quantos inscritos? Cianorte está de parabéns, viu Nelson? O pessoal tem procurado, nessa regularização, nós temos 51 casais, só em Cianorte, olha que bacana. E na região da Amenorte, os nossos municípios parceiros, são 40 inscritos. Tudo gratuito. Tudo gratuito. Então, no equipamento de atendimento, nos CRAS e CREAS, eles passam os detalhes certinhos de quais são os critérios e esses específicos que nós precisamos ter. É o lado humano também, social e humano para a nossa população, principalmente a de baixa renda. Com toda certeza, porque o que acontece, né? Às vezes vai deixando, ano que vem nós regularizamos a ação. Então, para nós, enquanto secretaria, é um momento muito importante, muito único. Proporcionar para os nossos munícipes esse momento de celebração, de união e deixar a família com a estrutura, porque a parte do documento, às vezes, vai pleitear, né? Algum trabalho, algum imóvel, alguma coisa. E depende dessa situação da regularização da documentação. Então, isso é muito importante para que todos nós, né? Temos tudo isso bem regularizado. Vamos reforçar, secretário, o convite aí para quem ainda não se inscreveu. Então, pessoal, bacana. Então, amanhã, dia 13 de setembro, quarta-feira, é o último prazo para a inscrição daqueles casais que gostariam de fazer o casamento comunitário, coletivo e regularizar a sua situação civil. Muito obrigado. Então, até aí, Milena. Nosso convite aí à população de Cianorte, quem não se inscreveu, é uma grande oportunidade. Deixar seus documentos em dia e fazer o agrado aí para a patroa, né? Para a sua amada casamento coletivo aqui de Cianorte. É com você. 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 Obrigado.